Olha aí, gravando, hein? Olha, o show vai sair agora Já fiz muita coisa certa hoje Já pus florescinho no Rio, a polícia veio cá, pegou meu depoimento todinho Pegou meus documentos Falou que nunca tinha visto aquilo Vai que esse trem é um 737,5 Agora eu vou voar um avião aqui Agora é coisa errada, agora o trem vai spotify Mas vamos ver Olha aqui pra você ver a minha pista Olha a minha pista, dá uma olhada na minha pista O tanto de pista de decolagem que tem E o tanto de pista de pouso que tem É uma puta sacanagem com o avião Mas vamos lá Tem espaço pra voar Depois de seis boêmia também Pra quem não bebe, eu também não bebo não Eu só bebo só nos motéis E em ocasiões especiais E essa vai que foi em uma moto Agora é o seguinte, a hora que eu for posar Você vai ficar lá perto daquele portão Vamos deixar no vinho aqui Por que? Você vai pousar ali? Vou pousar nessa pista Pode vir alguém trem de lá pra Olha amor Vamos então Cadê ele? Ele vai querer ver Fala que vai voar o avião Vai lá decolar o trem É massa demais Esse aí leva um ano estudando dez horas por dia pra aprender Sim é? É Mas eu vou parar aqui pode? Pode parar também Vamos lá Vamos lá